O governo do estado anunciou na semana passada 29 milhões para investimentos em projetos de parques e polos tecnológicos. E além disso, Tarso Genro lançou na última segunda-feira o ProUni Gaúcho, onde vão ser disponibilizados 43 milhões de reais para bolsas de estudo nos segmentos de petróleo e gás, eólico e oceânico. E são estes dois assuntos que abordamos na entrevista de hoje do TV Fevali Notícias com o secretário de Ciência, Inovação e Desenvolvimento Tecnológico aqui do estado, Kleber Prodanove. Bem-vindo. Obrigado, boa noite a todos. Boa noite, obrigado pela entrevista, primeiramente. Então, são dois anúncios do governo que dizem respeito a investimentos no desenvolvimento tecnológico, tanto para a educação quanto para a pesquisa, os parques. Vamos começar, então, falando dos editais para os parques e polos tecnológicos. O que isso significa para estes locais? Qual os benefícios que eles vão poder obter com esses recursos? Realmente, a semana passada foi muito importante, acho que para o Rio Grande do Sul, do ponto de vista de ter a centralidade de recursos colocados à disposição da comunidade para projetos de desenvolvimento. E esses projetos de desenvolvimento passam necessariamente por questões de ciência, tecnologia e inovação. Então, são dois editais, um edital de 12,8 milhões voltados aos parques tecnológicos. Aqui na região, nós temos dois parques tecnológicos, o Tecnocinos, em São Leopoldo, e a Valetec, Campo Bom e Novo Hamburgo. Então, tem uma inserção muito forte. Também temos o Tecnopuc, em Porto Alegre, que são os três parques consolidados. E mais 12 outros parques que estão se consolidando em todo o Rio Grande do Sul. Então, qual é a ideia do Rio Grande do Sul? Qual é a ideia do governo do estado? Criar uma rede de parques tecnológicos que possam fazer o desenvolvimento de novas empresas, atrair novos investimentos, fazer a relação universidade-empresa, fazer a transferência de tecnologia, aumentar o PIB da região, melhorar a média salarial e criar condições de que o estado do Rio Grande do Sul seja não apenas um produtor de commodities, mas também um produtor de tecnologias e que essas tecnologias estejam disponíveis para a sociedade e para as empresas. No ano passado, já lançamos, daí, um edital de 12 milhões. Esse ano são 12,8 e, até o final do governo, nós vamos lançar 50 milhões em recursos aos parques tecnológicos. São recursos voltados à estrutura dos parques tecnológicos, para que eles consigam construir ambientes de inovação para receber empresas, ampliar a participação das empresas, novos laboratórios em parceria com as universidades, enfim, que eles criem condições de se tornarem realmente elementos do desenvolvimento. Aliado a isso, também, um outro edital, um edital de 15 milhões, 17 milhões, desculpe, é um edital, assim, inédito, porque no programa de polos de inovação, os polos, ao contrário dos parques, eles não têm estrutura física. São investimentos que a Secretaria faz diretamente nas universidades e a universidade, então, juntamente com a sociedade, produz projetos de ciência aplicada, ou seja, projetos muito práticos. Tradicionalmente, eram investidos em torno de 3 milhões, 3 milhões e meio. Esse ano, só nesse ano, serão 17 milhões. Ao final do nosso governo, são 30 milhões em programas, em projetos, que fazem a transferente de tecnologia o principal projeto de todos nós. Então, que benefícios isso vão ser trazidos para a região e para o governo do Estado e para todo o Estado do Rio Grande do Sul? Aquelas propostas, muitas vezes, que os produtores têm. Por exemplo, a cadeia do leite, a cadeia do moranguinho, o setor moveleiro, o setor metal mecânico, o setor calçadista, que têm necessidades de aplicar conhecimento aos seus produtos, aos seus processos, e que agora, juntamente numa parceria que vão fazer entre as empresas e as universidades, com recursos do governo do Estado, vamos poder atender. E qual é a ideia? A ideia é o desenvolvimento, a ideia é fazer o Rio Grande do Sul prosperar. Então, os polos são estruturas de apoio às empresas por parte das universidades, financiadas pelo governo do Estado, e os parques são estruturas físicas, que é para abrigar empresas e qualificar todas as regiões. Então, foi uma semana muito positiva, porque injetar num sistema 30 milhões de uma vez só significa dar um passo muito grande. Isso é uma diretriz do nosso governador Tarso Genro, que a gente consegue colocar em prática, graças a um esforço do governo para colocar recursos à disposição, e graças também ao esforço do governo de captar recursos. Nós vamos operar esses recursos basicamente com recursos do BNDES e recursos do Banco Mundial. Então, recursos que são colocados à disposição da Secretaria para projetos, então, de ciência, inovação e desenvolvimento. E esses parques, eles têm prazo agora para apresentar projetos, né? Que, no caso, tem que ser aprovados os projetos na Secretaria para receber os recursos, é isso? Exatamente. A partir do lançamento do edital semana passada, os parques têm 45 dias para encaminhar seus projetos, e depois os projetos são analisados pelo Comitê Técnico da Secretaria, então, todo o processo normal. O que a gente quer, esse ano nós lançamos os editais, dois meses antes dos editais do ano passado. O que a gente quer é finalizar esse processo, fazer os convênios e já repassar os recursos ainda nesse ano, para que os parques consigam colocar em andamento seus projetos. Então, por exemplo, aqui eu sei que a Valetec tem projetos de ampliação de estrutura física, a Tecnocínio está dobrando a sua área física, outros parques, como o Parque de Canoas, que foi o último parque agora a ser homologado também, está ávido por construir, por abrigar as primeiras empresas, por ter a sua incubadora. Então, quanto antes os projetos finalizarem, nós podemos avaliar, fazer os convênios e repassar os recursos, então, aos gestores dos parques. Quem ganha é toda a comunidade, né? Porque envolve toda a economia da região, né? Quem ganha é a sociedade, principalmente porque os empregos que são gerados nesses parques são empregos qualificados. São empregos que absorvem uma camada média-alta da sociedade, do ponto de vista de salários, gera um impacto muito grande nas suas regiões. E, às vezes, a gente fala, precisamos diversificar, mas como? Os parques tecnológicos, às vezes, têm essas respostas e as soluções para esses problemas. Ok. Então, vamos ao nosso outro assunto, que é o ProUni Gaúcho, que é um anúncio muito importante para todos os estudantes aqui do Rio Grande do Sul. Gostaria que você explicasse qual que é a diferença, né? O que ele tem de diferente do ProUni Nacional, porque ele também é baseado no ProUni Nacional. É, o ProUni Gaúcho, o ProUni do Rio Grande do Sul, é uma demanda de mais de 10 ou 12 anos das universidades comunitárias, como a Fevale. Quando se criou, há uns anos atrás, a Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, a UERC, se dizia, mas por que ao invés de se criar uma universidade nova, não se investe nas universidades comunitárias, que são universidades com laço em todas as comunidades. Pois bem, a Universidade Estadual foi criada, hoje ela tem um foco diferenciado e continua essa lacuna de que o Estado não participava, o Estado do Rio Grande do Sul não participava com a criação de novas vagas dentro das universidades comunitárias. Com esse novo desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Sul, a aproximação de novas empresas, novos investimentos que estão sendo feitos na zona sul do Estado, principalmente com estaleiros, com a indústria naval, oceânica, também com o desenvolvimento e florescimento da indústria eólica, dos parques eólicos, com a criação de novas empresas em áreas que nós não temos uma tradição de formação de pessoas e que nós vamos ter ali adiante alguns gargalos, o Governo do Estado realizou um estudo, mapeando essas áreas estratégicas, áreas em que nós temos e teremos falta de recursos humanos, e resolveu então investir na formação de ensino superior. E aí recorreu às universidades comunitárias para que, juntamente com o Governo do Estado, encontrassem soluções. O que a gente percebe é que as universidades comunitárias têm cursos altamente qualificados em áreas como manutenção industrial, como sistema de informação, como sistema de internet, então várias áreas que podem fornecer profissionais para essas empresas que estão instaladas, estão se instalando e essas outras que a gente pretende atrair. Então, essa necessidade, essa demanda presente, essa demanda futura, mais a capacidade instalada das universidades, levou ao Governo do Estado a pensar numa fórmula onde nós pudéssemos induzir o desenvolvimento de novas carreiras, de novas competências, de novos profissionais. Aí nasceu o ProUni. O ProUni, então, não é como o ProUni Nacional, o ProUni do Rio Grande do Sul, ele não é focado em todas as áreas. Nós estamos dizendo, olha, nós vamos ajudar a formar profissionais em áreas tecnológicas, em algumas áreas. Nós precisamos ter profissionais em curto e médio prazo em algumas áreas estratégicas. E a gente está induzindo agora. Então, a primeira chamada de 250 vagas, que vai acontecer ainda no meio desse ano, faltam alguns ajustes. É um investimento agora de R$ 1,5 milhão. E R$ 50 mil, no final, lá em 2018, serão R$ 43 milhões. No momento máximo do sistema, nós vamos ter 1.250 alunos sendo financiados, patrocinados com bolsa nas universidades comunitárias. E eles serão alunos da rede pública também, como o ProUni Nacional. Sim, também nos mesmos critérios do ProUni. O importante é que também isso ajuda as universidades comunitárias a preencher a sua ociosidade em alguns cursos importantes, que muitas vezes não tem candidatos suficientes para preencher essas vagas e as universidades também têm dificuldades. Então, há uma vocação da universidade, há uma demanda da sociedade, e o governo, então, aporta os recursos mais dentro de áreas estratégicas. Então, a gente induz a formação dos profissionais. Seria uma visão do governo para incentivar as pessoas e mostrar do quanto é importante, do quanto está se necessitando de profissionais nessas áreas. Exatamente. Então, o governo fez um estudo, atual e futuro, nas áreas em que vai demandar mais profissionais e, de uma certa forma, isso induz essa formação, ao mesmo tempo que ajuda as universidades comunitárias e, ao mesmo tempo, que ajuda o cidadão que vai lá cursar uma universidade sem custo, com uma bolsa totalmente integral. Então, em breve, esses estudantes terão mais informações de como participar, como é que vai ser o procedimento. É, agora o governador, na segunda-feira, assinou o decreto que cria o comitê de estudo, o grupo de trabalho. Nós já ultimamos o projeto, o projeto vai seguir nos próximos dias para a Assembleia Legislativa, para criar o programa. A Secretaria da Fazenda já destinou os recursos. A Fundação de Amparo à Pesquisa, a FAPERGS, vai operar. A FAPERGS vai lançar um edital com o número de vagas e os cursos que nós queremos que sejam realizados. As universidades comunitárias vão se habilitar nesse edital e nós vamos fazer esse casamento, então, da demanda que a gente está suprindo e dos recursos que nós temos para oferecer, então, à sociedade. Os critérios são muito parecidos com a questão do ProUni Nacional. São critérios que levam em consideração a formação, levam em consideração também as necessidades socioeconômicas e, de certa forma, é um ProUni gaúcho, muito parecido com esse ProUni Nacional. Ok, secretário. Muito obrigada pelas informações, pela sua vinda aqui ao nosso estúdio. Obrigado. Que os jovens aproveitem essa situação, que as universidades comunitárias também aproveitem e que os partes tecnológicos sejam aí o futuro de emprego de muita gente. Obrigado.